Hoje nós vamos conhecer em detalhes, como você já está acostumado aqui no canal, essa edição aqui, Zorro por Alex Toth, publicação da editora J. Braga, que finalmente eu consegui comprar e colocar aqui na coleção. Vamos ver a edição bem de pertinho, logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal, através desse vídeo aqui, sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho, se chegar lá na frente e você achar que o meu trabalho aqui não é bacana, você não curtiu o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Bom, galera, olha só que bacana, finalmente chegou aqui, Zorro de Alex Toth, uma publicação muito bacana, o Zorro aqui é aquele Zorro clássico daquela velha série da Disney da décadas de 50 e 60 ali, olha, uma edição muito bacana, eu adorava o personagem Zorro, né? Essas histórias aqui, quando eu era garoto, se eu não me engano, eram publicadas ali no Almanac Disney, depois de um tempo até, inclusive, o Rodolfo Zala, artista brasileiro, começou a desenhar mais histórias do Zorro, porque as do Alex Toth acabaram, fazia muito sucesso aqui no Brasil, e aí a editora Abril encomendou aí com o Rodolfo Zala mais algumas histórias, eu tenho muita saudade dessa época, e aqui nós temos todo esse material compilado. Eu tenho aqui na minha coleção, qualquer dia desse eu mostro pra vocês, uma publicação da editora LPM, lá da década de 80, onde tinha ali, se eu não me engano, duas ou três dessas histórias aqui, e eu guardo essa edição com muito carinho, porque eu realmente, eu gosto muito dessa fase aqui do personagem, né? Principalmente essa fase aqui, com os personagens ali, ó, bem caracterizados, igual a série mesmo de TV. E finalmente, a editora J. Braga, na verdade, já faz um tempinho, né, que eles lançaram essa edição aqui, ó, incrível, que eu consegui comprar num festival de quadrinhos que eu fui recentemente, tá bom? Vou abrir essa edição aqui, ó, Mas antes, eu só preciso lembrar a todo mundo aí da minha parceria com a Amazon. Eu deixo aqui, na descrição do vídeo, um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas. O preço do produto pra você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma, tá bom, galera? Eu tô precisando muito, muito mesmo do apoio de vocês, porque o link tem sido muito pouco utilizado. Eu estou com medo de perder a parceria, tá bom? Bom, galera, vamos lá, vamos abrir essa edição aqui. Você que é novo no canal, aguarda aí, eu vou abrir, a gente vai conversar um pouquinho sobre a edição e depois eu inverto o ângulo da câmera aqui, né? Dou uma virada de página pra gente ver a edição bem de pertinho, tá bom? Vamos lá, olha só, vamos abrir aqui. Galera, enquanto eu tô abrindo aqui, eu vou só pedir uma desculpa pra vocês aí. Eu não sei se está vazando, tá, no microfone. Um barulho de chuva. Eu estou gravando aqui e está chovendo bastante lá fora e eu não tenho outro horário pra gravar. É agora ou nunca que eu consigo gravar esse vídeo aqui. Então, eu vou continuar gravando aqui. Se tiver um barulhinho de chuva aí, vocês, por favor, me perdoem, tá bom? Eu tenho um telhadinho plástico logo aqui do lado da parede do estúdio aqui e pode ser que esteja vazando um áudio aí pra vocês. Me perdoem, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar o vídeo aqui. Olha só, que edição bonita. Ela é em capa cartão, olha só. Já percebi aqui, ó, que tem uma orelha muito bacana. Olha só, sensacional. Última capa, a lombada. Também tem uma orelha aqui, ó, na última capa, tá vendo? Acompanhou aqui, ó, um marcadorzinho de página, né? Vamos arrumar aqui. Ó, acompanhou um marcador de páginas. Bem legalzinho. E aqui, ó, eu já estou vendo aqui o seguinte. É de Johnston Macaulay, que é esse senhor aqui, ó, que nós temos uma pequena biografia aqui, na primeira orelha, com artes de Alex Toth, o genial Alex Toth, aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem uma pequena biografia dele aqui na segunda orelha. Ela tem 224 páginas. E olha só, eu já vi que... Eu já vou comentar aqui o final, porque eu já vi um paratexto aqui, ó, escrito pelo André Morelli, da TV para os quadrinhos. Conheço os bastidores da adaptação do seriado do Zorro para os quadrinhos. Então tem esse paratexto aqui, ó, comentando como é que foi feita aí essa adaptação da famosíssima série do Zorro da Disney. Se eu não me engano, foram três ou quatro temporadas. Muito boa mesmo. Olha só que bacana. A edição também tem um outro texto inicial aqui, do próprio André Morelli, Herói de Muitas Mídias, um texto de uma página e depois um outro texto, A Califórnia do Zorro. E aí nós começamos aqui, então, ó, com as histórias. Olha só que bacana. O Alex Toth é genial, genial mesmo. Que coisa bacana. Olha só. Muito legal, né? Sensacional. Vamos fazer o seguinte. Eu vou inverter o ângulo da câmera aqui, ó, para a gente ver a edição bem de pertinho. Combinado? Então vamos lá. Vou virar a página aqui, ó. Vambora! Então vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha bem de perto nessa edição aqui, ó. Caprichadíssima. Pessoal, eu curti mesmo demais. Primeiro, o marcador de página, né? Marcadorzinho de página pequenininho. Então, preciso fazer aquele comentário básico, né? Ó, o marcador de página não é do tamanho da edição. O correto é que o marcador de página sempre tenha o mesmo tamanho da edição, né? Essa é a convenção normal, mas raramente as editoras fazem isso. Mas tá aqui, ó. É bem, bem bonitinho mesmo o marcadorzinho de página para a gente guardar na nossa coleção. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na edição. Olha só. Então nós temos aqui, né? O Zorro. Vou tentar fugir dos reflexos aqui, tá? Mas vai ser meio difícil. Então vamos lá. Zorro, Johnston McCulley, artes de Alex Toth. Olha só que bacana. Sensacional. A lombada. Só a minha tá com uma amassadinha aqui. Pronto. Da J. Braga. Comunicação. Olha só. Bem legal. Última capa. Aqui, ó. Bem bacana. Eu vou ler o texto aqui pra vocês, ó. Quando o galante Dom Diego de la Vega retorna ao povoado da Califórnia em 1820, após completar seus estudos na Espanha, encontra os camponeses infelizes sob o julgo do capitão Monastério, responsável pela lei e a ordem locais. Diante das injustiças que presencia, Diego adota a identidade do herói mascarado Zorro, que surge à noite para lutar contra os vilões que exploram seus compatriotas. Com a ajuda de seu criado, o mudo Bernardo, e o frequente auxílio involuntário do divertido Sargento Garcia, o herói vive diversas peripécias emocionantes em uma série de histórias em quadrinhos que marcou época. Produzidas nos anos de 1950 e 1960, pelo genial e reverenciado Alex Toth, essas aventuras do Zorro se tornaram lendárias no mercado de quadrinhos com sua arte dinâmica e imagens impressionantes, além de muita ação, humor e aventura. Um álbum que merece estar na estante de todo aficionado pela nona arte. Um clássico dos quadrinhos de aventura, produzido por um gênio da indústria, finalmente volta ao Brasil. Olha só que bacana. Então vamos dar uma olhadinha aqui na edição. A orelha. Nós temos então aqui uma pequena biografia do Macaulay. Olha só. Ah, na verdade, o Macaulay, eu tinha falado besteira, ele é o criador do personagem Zorro. Olha só, que bacana. Eu não sabia. Bem bacana, hein? O criador do personagem. Eu achei que era roteiro dele, mas não é. Ele é o criador. Bem bacana mesmo, viu? Então aqui nós temos o expediente da edição, né? Olha só. Bem bacana, detalhadinho aí. Aqui esse paratexto, herói de muitas mídias, escrita aqui pelo André Morelli. Olha só. Depois nós temos um outro paratexto, A Califórnia do Zorro, escrito aqui por Maurício Muniz. E depois nós temos aqui o início das histórias, né? E a gente já viu aqui no rodapé esse cuidado. Isso eu acho muito legal. Informando quando que foi publicada originalmente a história. Olha só. Que bacana. O título original, né? Presenting Senior Zorro, publicada originalmente em Four Color 882 de fevereiro de 58. Olha só. Que bacana. Vamos dar então aquelas folhadas aqui, ó. Pra gente namorar bastante a edição. Olha só. Que coisa linda. O Alex Totti é genial. Muito bacana. Essas histórias aqui, pelo que eu conversei com o pessoal da editora, elas foram produzidas originalmente em cores, tá bom, pessoal? Na época elas foram produzidas em cores, mas para quando do lançamento deste material aqui, né? Lembrando, o material nacional ele reproduz exatamente o que foi publicado lá fora. Quando da republicação desse material lá fora, optou-se por adaptar a história, né? Para o preto e branco. Então, tirou-se todas as cores. E a história seria então preto e branco. Mas aí, o Alex Totti, para não deixar aquelas cores muito brancas, né? A história muito limpa e tal, ele mesmo se prontificou a fazer os detalhes de sombreamento em cinza. Então, ele retocou todas as artes. Olha só, que coisa bacana. Tá vendo, ó? Que sombreamento lindo que ele fez nas cenas. Então, isso aqui, eu fiquei impressionado quando o... O João, lá da J. Braga, né? Me contou isso aí. Eu falei, cara, que preocupação com o leitor, né? Que vontade de fazer um trabalho bacana. Olha só, que lindo, 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 lindo. Esse aqui é um álbum, assim, eu julgo essencial para quem é amante dos quadrinhos mesmo, principalmente quadrinhos clássicos, né? Talvez a garotada aí, a galera mais jovem, não venha a gostar muito do ritmo das histórias, enfim, né? Eu faço muito tempo que eu não leio, então eu não tenho, nesse momento aqui, eu não tenho uma percepção para passar para vocês se as histórias são lentas ou não, né? Se são datadas no bom sentido para mim. Porque faz muito tempo que eu li isso aqui. Muito tempo mesmo. Década de 80, a última vez que eu li alguma coisa disso aqui. Então, eu não vou dar essa opinião, tá? Mas, eu acho que vale muito a pena. Inclusive, para a galera mais nova aí, né? Que está curtindo aí os quadrinhos, começou a curtir quadrinhos de poucos anos para cá, olha, é uma oportunidade muito bacana de conhecer esse material clássico, um personagem clássico, num acabamento, assim, né? Um material de muito boa qualidade. A J. Braga fez um trabalho muito bom aqui, muito bacana mesmo. Então, está aí, olha só, que edição legal. Vamos lá para o finalzinho. A edição, então, tem 223 páginas, olha só. Finaliza com esse paratexto também, escrito pelo André, intitulado Da TV para os quadrinhos. Deve contar aqui como é que foi feita aí a transição, né? Da série de TV. E aqui no final, olha só. Que bacana. E olha só a frase, ó. Quando não se pode vestir a pele do leão, use a da raposa. Sensacional, né, galera? Que bacana. Olha aí. Muito legal. Eu adorei, adorei essa edição aqui. O pessoal da J. Braga está de parabéns. Linda edição. Vou fazer o seguinte agora, aquela velha magia da tecnologia. Vou inverter o ângulo da câmera aqui, ó, para a gente fazer a finalização do vídeo. Só virando a página. Vamos lá. Viram aí? Está bonita ou não está essa edição, hein? sensacional, né? A arte do Alex Toth ficou incrível. Vocês viram aí, como eu expliquei para vocês, né? As histórias eram coloridas originalmente. Para essa coleção aqui, ela foi convertida para o preto e branco, mas o próprio Alex Toth fez esses trabalhos de sombreamento no cinza que deixaram as histórias fantásticas. Eu adorei a versão assim, em preto e branco e sombras. Eu achei que ficou excelente. Deixa aqui no campo de comentários o que você achou dessa técnica aqui que o Alex Toth usou para dar mais vida ao quadrinho, sendo que ele seria publicado sem cores, né? Então ele chegou e falou, não, então peraí. Deixa eu dar uma retocada aqui para ficar mais bacana. Muito legal essa atitude dele, né? Então, está aí, ó. Uma edição muito bacana. Editora J. Braga, que já prometeu Terry e os piratas para a gente em breve. E tem uma outra edição da J. Braga, que é o Spirit. também uma publicação bem especial aí. Em breve eu vou trazer para vocês esse overview detalhadíssimo, tá bom? Assim que eu conseguir ler essa edição, eu trago uma resenha também. Certo? Bom, galera, era isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, tá bom? Agradeço muito a companhia de vocês. Quero conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Está aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até aqui. Eu fico muito, muito grato mesmo, tá bom? Agradeço demais a sua presença aqui. Agora, eu só preciso te pedir o seguinte. Deixa aqui no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se você curtiu, não curtiu, se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí agora, não tem problema nenhum. Pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. aliás, pode até colocar o dislike. Combinado? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso, eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Sou muito grato, tá bom? Aproveito essa oportunidade que você me dá, te peço o segundo voto de confiança, se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists. Eu tenho mais de mil e quinhentos vídeos aqui. Tenho certeza que mais algum você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Está perdendo tempo. Se inscreve aqui, nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixa um like lá também, sem mais delongas. Ui!